Queridos amigos e irmãos, estamos terminando este ano de 2011, que este tempo que se abre diante de nós, um novo ano, fique marcado concretamente pela justiça e pela paz. Num tempo profundamente marcado pelo sentimento de crise, como é este tempo, sentimento de falência, de desânimo e de escuridão, o Papa Bento XVI, antes ainda do Natal, clama como voz no deserto, por sinais de esperança na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz deste próximo ano, 2012, que vai começar. Uma mensagem que tem como foco principal os jovens como agentes de mudança. Chamados a ser fermento de confiança no novo ano que começa. Este apelo é sem dúvida pertinente, não apenas pela coragem e idealismo próprios da juventude, aos quais o Papa apela. Mas por que serão os jovens os principais protagonistas da história após esta crise que o mundo experimenta? História que se tem construído e que se constrói, passando por desertos, pelo exílio, alternados com tempos de prosperidade, momentos, diríamos, de primavera e fases de profundo inverno. Os jovens são a classe etária mais afetada por um grande flagelo desta crise, o desemprego atual e futuro. Muitos destes jovens, que no seu tempo de vida, podem nunca ter experimentado sérias dificuldades, enfrentam agora famílias com situações precárias, pais divididos, separados, pais desempregados, famílias desestruturadas, que a crise ainda mais desestabiliza. Mais do que voltar rapidamente ao que se tinha, sente-se a urgência de marcar este tempo com mudanças estruturais profundas na sociedade, encontrando respostas acertadas, ajustadas aos desafios atuais. Os principais protagonistas destas mudanças serão exatamente estes jovens. É urgente, é pertinente, é necessário um trabalho de reflexão, de formação, de mobilização destes nossos jovens, estimulando a resposta e fortalecendo as redes sociais em que eles estão inseridos. Este acompanhamento passa, sem dúvida, pela educação, que é, antes de mais, um espaço de atenção e de abertura. Educar os jovens para a justiça e a paz é o título da mensagem do Papa Bento XVI, com uma atenção especial às famílias, às instituições educativas, aos políticos e aos meios de comunicação, para além dos próprios jovens. A educação, como lugar de abertura, é recorrentemente referida, mais uma vez, com tanta pertinência. De que forma é que todos estes meios educativos têm sido para os mais novos espaços de abertura? Espaços de encontro consigo próprios, com o outro, com o mundo, na sua diversidade. Espaços de descoberta da sua verdade e da verdade da humanidade que não se diz a si mesma, que não se soluciona por si própria, que é, por natureza, aberta a uma realidade maior que a transcende. Para ser construtores de justiça e de paz, é condição essencial conhecer e valorizar a condição humana em todas as suas dimensões. Cada pessoa, pelo que é, pelo que é chamada a ser, como ser que só se define em relação com o outro, descobrindo a fraternidade. Até que ponto é que a nossa sociedade tem sido espaço de abertura para esta descoberta? Que processos e modelos de desenvolvimento têm sido implementados? Que estilos de vida têm vindo a ser promovidos? A grande frustração que parte da humanidade atravessa atualmente, clama por hábitos de consumo que não são agora possíveis, por qualidade de vida que se anseia poder voltar a ter. Ter menos e descobrir com criatividade o valor do ser e do estar é um desafio para as novas gerações, que, vivendo bem nesta experiência, poderão ser motores de sociedades mais justas e pacíficas, onde todos têm um lugar ajustado e digno. A descoberta de novos modelos de sociedade será um processo educativo para todos, onde, sem dúvida, os jovens serão um motor. Educar a sociedade para a justiça e paz através dos jovens, poderiam ser o título da mensagem do Papa Bento XVI. Para a descoberta do seu papel na construção da cidade dos homens, são tão importantes experiências fortes de abertura ao outro, diferente de mim, experiências em que cada um se confronta consigo próprio e com a sua realidade, com a realidade humana e da humanidade. Experiências de esvaziamento, em que se ganha a chave da liberdade, como diz o Papa Bento XVI. Liberdade de nos percebermos não como seres absolutos, cheios de respostas eficientes para o mundo, mas sim como seres em construção, limitados, muitas vezes sem soluções, mas com capacidade de ver para além das dificuldades e das tribulações. A experiência do voluntariado no meio dos jovens é uma experiência significativa. Há muitas experiências de voluntariado internacional que envolvem todos os anos milhares de jovens. O voluntariado revela-se como espaço privilegiado para esta abertura, pela integração em projetos que promovem a justiça junto de comunidades pobres, mais vulneráveis, mas que, sobretudo, promovem a reflexão e a procura desta justiça na vida de cada um dos voluntários. A promoção de espaços de reflexão e formação que contribuem para uma participação mais informada e ativa dos cristãos na sociedade, com especial atenção aos movimentos de jovens. Num tempo que não é tão fácil, é importante não nos fecharmos em nós próprios. É urgente perceber que a crise que atravessamos a nível mundial está intimamente relacionada com relações desajustadas, conosco próprios, com os outros, com a natureza, com o mundo. Por isso, conhecer outras realidades, outros pontos de partida para a vida, outras formas de estar, outras necessidades, fazem-nos sair de nós e acordar para o significado transcendente da justiça de que o Papa Bento XVI fala nesta mensagem é para o Dia Mundial da Paz. Justiça, que é muito mais que a convenção, um contrato de relações humanas, de direitos e deveres, mas antes e sobretudo, de relações fundadas na gratuidade, na misericórdia, na comunhão, que fazem parte desta identidade profunda do ser humano. Esta é a marca que nós somos desafiados a deixar neste tempo. Construir justiça e paz, acreditar nos jovens, ajudar os jovens a descobrir o seu papel na construção deste mundo novo tão desejado. Que todos nós possamos, neste próximo ano que está para começar, sentir a responsabilidade que temos com a construção deste mundo novo e dar oportunidades aos jovens para eles, desde já, serem protagonistas desta obra de paz. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.